Olá corretor de imóveis, olá você que vende linha terceira, você que vende imóveis, empreendimentos eu quero te apresentar a modalidade, eu vou te explicar melhor sobre a modalidade de terreno e construção uma ótima opção para você que está trabalhando aí na linha terceira e está com dificuldade de vender imóveis seja até mesmo porque o cliente não pega a entrada ou carro ou a casa de menor valor encontra dificuldade em achar um imóvel que se adapte à necessidade do seu cliente e que a negociação também casa eu já passei por isso e vou te mostrar como você pode pular essa grande etapa eu te apresento a modalidade de terreno e construção com possibilidade de você trabalhar a escolha do lote de construção do seu imóvel, essa modalidade como um ponto do território nacional a Construtora União é pioneira nisso, já tem 12 franquias e atende mais de 68 municípios com mais de 250 anos de acendamento e mais de mil clientes você que é um corretor de terceiro pode entrar em contato com os números abaixo e ser um especialista nessa modalidade além da Construtora União ter o curso à sua disposição, a modalidade de negociação vai transformar as suas negociações em mais ágeis e você vai conseguir ser muito mais veloz tanto para ganhar dinheiro como para atender o seu cliente com possibilidade de desenvolver o projeto e construir a casa de acordo com o gosto os clientes optam muito por essa circunstância além de ajudar aqueles que já pagam o lote com parcelas que só vêm todos os meses a modalidade de negociação dá a possibilidade de você comprar um imóvel muitas vezes que custaria 1 milhão por 750 mil nessa possibilidade de construir todo o núcleo imobiliado fica com o cliente depois que o imóvel fica pronto e a modalidade de negociação é interessante porque na verdade além de ter essa dinâmica o cliente pode optar em todos os detalhes quer entender mais sobre isso? entre em contato com os números abaixo valeu? Construtor União você sonha nós realizamos isso! Tchau! 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 Tchau!